Fala galera do canal MariaCBM Estamos aqui no litoral do Paraná Praia de Caiobá Sete horas da manhã O mar já está agitado E olha o que encontramos aqui A praia tem tubarão Não tem Tem peixe, não tem Mas tem o dino nadador E vem família Olha lá, outro dino Dino Olha a onda dino É isso ai amigos A dinossaura Tomando vários caldos Olha a dinossaura na onda Olha, olha Ei dinona Um abraço